PEDRA! PEDRA! Ai meu pedra! Olha a pedra! Olha a pedra, louco! Uma lona! Ai meu pedra! Tá gravando? Tá gravando, minha cabeça... Ah, adora os tijolos, cara! Ah, adora! Ahhhh! Meu Deus! Ahhhh! Eita! Ai! Ahhhh! Demolio! Meu Deus! Meu Deus! Ai, eu nunca vi, não! Olha aqui, rapaz! Isso vai dar YouTube, cara! Ah, dona! Olha aqui, dona! Ah, f***! Olha aqui, meu filho! Olha aqui, olha aqui, ó! Ah, dona minha! F***! 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 Bora, tá vindo aí, aqui o modelo, vamos lá pegar uns peixinhos Caralhinha, 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 a boca tá defumada Olha o tamanho do bicho Ainda é mais doce que a rara dele Não bota tudo na rara dele não, já fez Bota isso aqui assim, ó, pera aí, balão Tá assando peixe na fumaça